Com vocês o quinto Vingador! Mais som! Mais som! Essa é a energia, galera! Essa é a energia! Olha que legal, gente! Muito legal, muito legal! Galera, muito bom estar aqui com vocês! Muito legal! Estou muito feliz! Muito legal! Quero vocês pegarem, ver vocês com isso! Muito bem colaborados! Muito triste, né? Achei! 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 É, saca! Achei! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá!